não vou jogar explique usando mania não tem ninguém aqui cara não tem ninguém aonde de férias eu me sinto tão anjo por dar de férias um anjo místico e glorioso sim tipo um sonho o rei o bia depois bora jogar isla de mania pode ser cara outra lá no centro tá bom não tô vendo que ela tá falando claro ela não tem micro ela tá falando pra onde você falou mãe